Ótimo. Terceira série. Mais uma vez, bom dia. A partir desse momento, a nossa aula está sendo gravada, o procedimento de gravação foi iniciado, e vocês e eu estamos sendo filmados para posteridade, correto? A gente começou na semana passada, semana passada não, na aula passada, porque semana passada foi seriado, a dialogar com vocês sobre o contratualismo. Foi essa a nossa atividade na aula passada. Nós iniciamos essa sequência, essa série de aulas, que a gente vai fazer de duas a três, dialogando um pouquinho com a teoria contratualista. E na introdução desse assunto, eu havia falado para vocês que o contratualismo é uma teoria sobre o Estado e o governo. Nós tivemos, ao longo da história da política, algumas teorias, algumas teses, para tentar explicar o surgimento do Estado, por que que teria surgido o Estado, por que que teria surgido o governo, de que maneira, em que momento, a partir de que momento, de que maneira, Estado e governo teriam surgido. O contratualismo, portanto, foi uma dessas hipóteses explicativas para o surgimento do governo, para o surgimento das leis, para o surgimento de uma sociedade organizada. Nós falamos que ela é a mais aceita. Dentro da política moderna, dentro da concepção de Estado moderno, o contratualismo, ele é a teoria mais aceita. Partindo do princípio de que o Estado, ele é uma criação artificial. Portanto, um contrato, um acordo, um pacto, é possível vocês ouvirem o termo de pacto social, o Estado como um pacto social, o Estado como um contrato social, o Estado como um acordo. Portanto, uma criação artificial do homem, em um dado momento da sua história. Em contraponto, há algumas outras teorias, como a teoria naturalista de Aristóteles, por exemplo, que vai dizer que o homem, por natureza, é político. O homem é um ser político por natureza. Ou contra teorias medievais que vai entender o Estado como sendo uma espécie de emanação divina. a ideia de cidade de Deus e cidade dos homens, lá em Angostino, o Estado político como sendo uma representação da ordem divina. O príncipe medieval, assim, era visto como representante de Deus na Terra. Aquela tese lá do direito divino de governar que você já deve ter estudado em história. Aqui não. Aqui o Estado é um acordo. Ele é um contrato. Ele é um contrato entre os homens. Ele é um contrato entre as pessoas. Portanto, ele é uma instituição artificial. Em que sentido? Criada pelo próprio homem. Estabelecida pelo próprio homem num dado momento de sua história, num dado momento de sua natureza. Perfeito? O que eu tenho nesse primeiro horizonte? Isso é importante vocês observarem. Até para entender a ideia de pacto social, de contrato social, que é uma ideia muito forte. é, aliás, é a essência do contraqualismo, né? Então, o conceito central do contraqualismo é essa ideia de contrato social, de pacto social. Correto? Entender o Estado como uma associação artificial entre os homens visando garantir determinados privilégios, visando garantir determinadas condições. Correto, Bruna? Correto, Luiz? Correto, Samuel? Alex? Alan? Certinho. Certinho? Pois é. Esse é o nosso Estado. O Estado é um contrato para o contraqualismo. Daí nós fizemos um percurso no contraqualismo roubesiano. O contraqualismo roubesiano. Isto é, na teoria contraqualista do nosso diviníssimo Thomas Hobbes, a partir da obra O Leviatã, que é um importante clássico da filosofia política, onde, vamos dizer assim, o Hobbes entende que o Estado teria surgido num dado momento da história humana, vamos dizer assim, para, de certa forma, equilibrar o conceito que havia entre os homens no Estado de natureza. Correto? Hobbes entende que o ser humano, num Estado anterior à constituição do Estado civil, da sociedade civil, das leis, da sociedade organizada, esse homem vivia num duelo constante, inclusive isso já foi tema do Enem, em algumas vezes. esse conflito constante, esse duelo constante, o homem entrava em constante conflito justamente por conta da sua natureza perversa, egoísta, da sua natureza má, o homem logo do próprio homem. O Estado, então, ele era uma espécie de apaziguador, de amenizador, de instituição que vai enfrentar esses conflitos decorrentes do Estado de natureza, da guerra de tudo contra todos, conforme postulado por Hobbes. Com um detalhe, com um detalhe, na obra hobbesiana, o Estado é soberano, o governo é soberano. À medida que os indivíduos criam o Estado e erguem o governo, colocam o governo, eles perdem as suas liberdades individuais. olha que coisa, eu abro mão da minha liberdade individual, coloco essa liberdade nas mãos de um líder, ou seja, o líder agora pode governar em meu nome, pode fazer as coisas em meu nome, eu perdi essa liberdade, em contrapartida, eu ganhei proteção e segurança, porque a função do governo dá proteção e segurança aos seus governados. desse modo, números autores vão dizer que Hobbes justifica o poder absoluto no Leviatã. O Leviatã estaria justificando governos absolutistas, práticas despóticas e até determinadas ditaduras. Sendo ou não sendo verdade isso, é difícil a gente voltar lá no século XVII, o que o cara realmente quis dizer com aquilo? Sendo ou não sendo verdade essas afirmações, a gente tem em Hobbes fato, a gente tem em Hobbes a justificativa de um poder soberano em nome da proteção e da segurança. E aí é até interessante a gente fazer essas discussões hoje, como que elas aparecem. Muitas pessoas em tempos de grande convulsão social, às vezes, precisam de governos mais autoritários, quando você utiliza dos aparatos de Estado para suprimir as liberdades individuais em tempos de convulsões sociais, em tempos de crises, de violências ou assim por diante. Daria aí uma boa tese de filosofia política para quem gosta desse negócio. Justifica isso? Justifica medidas autoritárias para dar proteção, para dar segurança aos governados? Fica como pergunta para vocês pensarem. Alguns vão defender que sim, outros que não. Então, a gente tem, para além disso, uma ideia de que a teoria rodoziana está dizendo que em tempos dessas grandes convulsões sociais, justifica-se um Estado de cunho mais autoritário, um governo de cunho mais despótico para conseguir dar conta dos conflitos existentes decorrentes da natureza humana. Amores, meninos, quando eu falo que justifica, eu não estou dizendo que está correto ou não, tá? A palavra justifica, nesse contexto, ela está dizendo assim, olha, isso está aí na obra de Hobbes. Ele está justificando um Estado mais autoritário em nome disso. Não estou dizendo que isso está certo ou errado. É uma leitura que a gente tem que fazer em cada contexto. Fechou? Tranquilo? Bora para analisar um pouquinho o contratualismo a partir da teoria de Locke. De Locke, o importante filósofo inglês do século XVII, importante mesmo, tá, gente? O que vocês puderem ler, estudar e se informar sobre esse cara, façam. é um dos teóricos extremamente importantes do século XVII, finalzinho ali do XVII, XVIII, né? A obra dele mesmo está ali centrada no XVIII. Uma das Bíblias do Luminismo, tida aí como uma das Bíblias do Luminismo, um dos fundadores do pensamento do Luminismo, tá? Quando você vai discutir política moderna, você tem que dialogar com Locke. Quando você vai discutir o direito moderno, você tem que dialogar com Locke. Quando você vai discutir liberalismo político ou liberalismo econômico, por exemplo, você tem que dialogar com Locke. Quando você vai discutir teoria do conhecimento moderna, você tem que dialogar com Locke. Haja vista que ele foi um dos grandes nomes da corrente científica, né? Que ficou conhecida como empirismo, da filosofia empirista ou da ciência empírica. lá no século XVIII, né? Foi um dos grandes nomes. É dele, Samuel, tá lembrado aquela ideia da tábula rasa? Tá lembrado Allan? Tá lembrado Lubase? Tá lembrada Anne? Aquela ideia da tábula rasa? É dele essa metáfora da tábula rasa. Nascemos desprovido de nenhum saber, de nenhum conhecimento, né? À medida que vamos vivenciando as experiências do cotidiano, a nossa mente vai sendo preenchida com os saberes adivíduos da experiência, por isso nós produzimos conhecimento. Fique atento no empirismo também, tá, gente? Eu vou dar, antes do final do ano, eu vou dar uma aula sobre empirismo e racionalismo, fique atento nessas teorias que se cai muito também, tá? Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho um pensador quase que completo nesses termos do Locke, né? Aqui nos interessa a filosofia política de Locke, já que a gente tá falando de contratualismo, aqui nos interessa esse aspecto político da filosofia lockeana do John Locke. Ele escreveu uma obra importante chamada Dois Tratados sobre o Governo Civil e nessa obra ele fundamenta a tese, ele reforça a tese contratualista, ele fundamenta a tese contratualista e de certa forma ele amplia essa visão que às vezes em Hobbes ficou um pouquinho limitada. Tem muita coisa incomum, tem muita coisa que dissoa, tá? Um dos aspectos incomuns da filosofia de Locke em relação a Hobbes é a ideia de que o homem no tempo da sua história viveu em estado de natureza. Então, o Hobbes, o Locke, ele concorda com o conceito de estado de natureza, tá? Ele concorda com esse conceito de estado de natureza. O homem viveu em estado de natureza um tempo de sua história antes de se constituir como estado civil, sociedade organizada e sob a tutela da lei, tá? Só que o Hobbes logo entendia que no estado de natureza o homem não era violento, mau, interesseiro perverso como Hobbes propôs com a metáfora lobo do próprio homem. O homem é lobo do próprio homem. O Locke discordava dessa tese e ele tinha, de certa forma, uma visão mais otimista do homem no estado de natureza. Em que sentido? Para Locke, o homem não era mau, não era interesseiro, não era perverso, apenas livre, tá? Apenas livre. E uma vez livre, uma vez livre, já já respondo a pergunta difícil, uma vez livre, havia conflitos decorrentes da liberdade. E para mim isso é muito tranquilo. Onde há choque de liberdade, onde há encontro de liberdades, o tempo todo nós temos que conviver em conflito. por que a democracia é edificada como governo do conflito? Roberto Bob, um importante filósofo italiano, fala isso. Marilena Schaulini, uma importante filósofa brasileira, professora da USP, brilhante, ela fala isso o tempo todo, que a democracia é o governo do conflito, mas é o governo da lei, é o governo da ordem. Então, essa balança entre ordem e conflito, conflito e ordem, ordem e conflito, é a dialética da democracia. Então, o Locke está dizendo assim, olha, onde há liberdade, há conflito. Então, se o homem está aí, posto, mostrado de natureza, sem lei, onde ele é a própria lei, sem nenhum agente externo que regule essa liberdade, é natural, é natural que haja conflito. Então, o conflito em Locke não é decorrente de uma natureza má. O conflito em Locke é um fenômeno natural, que ocorre onde há liberdade se relacionando, onde lá há liberdade se encontrando. Alan, você discorda também, o Robins, no caso, quem sou eu, o professor Flávio, o Pedro Escobar, o Thomas Hobbes, os clássicos da política. Mas eu acho razoável, eu acho razoável pensar que quando a gente vai fazer uma filosofia da natureza humana, eu comungo com uma ideia, eu tenho muita influência da filosofia existencialista, eu comungo com uma ideia, com uma corrente de pensamento que não analisa que o homem nem é bom nem é mau, ele é, ele está ali, ele é um ser dado no mundo que age de acordo com as questões que são colocadas no seu tempo histórico, correto? De acordo com as questões que são colocadas no seu tempo histórico. Então, eu não consigo visualizar essa natureza humana negativa como eu aponta. Eu tendo mais a concordar com o Locke, em afirmar que o conflito é decorrente da própria natureza da liberdade. Imagina você na sua casa, exemplo, me dê licença para dar esse exemplo, só vou trazer um exemplo próximo aqui, me dê licença. Imagina na sua casa se não tivesse nenhuma autoridade familiar, por exemplo. Imagina se não tivesse regras, se não tivesse nenhum tipo de ordem, de horários, por exemplo. Imagina que se na sua casa você pudesse fazer o que você quer, do jeito que quer, na hora que quer. Como é que seria isso? Pode ser que em um dado momento você entraria em choque com os seus possíveis irmãos, não sei se você tem, mas é só um exemplo. E eles entrariam em choque com você também. Por quê? você é lei de si mesmo. E se você é lei de si mesmo, eles acabam sendo leis deles mesmos. Percebe? Então, em um dado momento, haverá choque, conflitos de interesses, conflitos de ideias. E eu acho que é por aí que o Locke está pensando, olha, se o homem está em estado de natureza, se não há nenhuma instância acima dele para regular a liberdade, se ele possa, se ele pode exercer a liberdade de maneira radical, absoluta, e todos os outros, partindo desse pressuposto, também têm o direito de exercer a liberdade de maneira radical e absoluta, haverá um momento em que essas liberdades se chocarão. E aí, o conflito, não é porque é guerra de tudo contra todos, mas ele é um choque decorrente da própria natureza da liberdade. Por que que nas democracias a gente tem problemas, a gente tem choques o tempo todo, a gente tem divergências o tempo todo? Volto a dizer, o conflito é da natureza da democracia. O que pressupõe? E aí é pressuposto, tá, gente? É pressuposto. Luiz, você que gosta dos axiomas aí, aí é meio que axiomático, tá? É meio que axiomático. Se isso está dado como condição natural, é, obviamente, isso vai estender a todos os anos. Se todo mundo for exercer a liberdade do jeito que acho que deve o tempo todo, vai ter choque de interesse. Percebe, Alan? Então, não é porque é da natureza má do ser humano. É da natureza da liberdade, é da ordem da própria liberdade. Onde há liberdade, há conflito. Onde há liberdade, há conflito. O conflito é uma própria consequência da liberdade. E aí, quando eu analiso o contratualismo de Locke, eu tento a pensar, a partir das leituras que se faz, dos estudos que a gente faz, que ele está caminhando por essa direção. O homem não é mau, mas ele é livre. Logo, o choque é decorrente da própria liberdade. E se é decorrente da própria liberdade, qual é o papel do Estado diante disso? Mediar o conflito, mas garantir a liberdade. Mediar o conflito e garantir a liberdade. Entende a minha linha de raciocínio? Não precisa concordar com ela. Não precisa concordar, obviamente, aqui a gente não está falando de concordância, a gente está debatendo o ponto de vista. Entende? A minha linha de raciocínio é por aí. A função do Estado é, ao mesmo tempo, aqui em Locke, ao mesmo tempo, mediar o conflito e garantir a liberdade. Por isso, ao contrário de Hobbes, o Locke, ele dizia que o Estado de natureza não era violento, mas necessitava de alguém para diminuir o conflito, para amenizar esses conflitos, para administrar esses conflitos. Autores de democracia vão dizer que a gente já tem aí os pilares que se desenvolveu depois como democracia, como Estado democrático. O liberalismo político parte disso aí também. E o liberalismo econômico, quando a gente vai discutir Locke na economia, o liberalismo econômico também preza muito por esse pressuposto. O Estado não pode intervir na economia, mas ele tem que, de certa forma, mediar o negócio ali para o próximo ficar mais ou menos equilibrado. Senão, desequilibra tudo. Então, o Estado aqui, usando uma metástase, o Estado aqui é o famoso fiel da balança. É aquele que vai administrando as coisas, é um administrador, mas é um administrador que media no sentido de fazer uma regulação para que essa balança fique equilibrada, que não pese nem para um lado e nem para o outro. Se dá liberdade demais, vai dar o conflito. Se tira liberdade, vira totalidade. totalitarismo. E o Locke foi um dos teóricos que insurge contra o absolutismo, né? Ele é um dos principais insurgentes do absolutismo. Então, se eu dou liberdade demais, desanda tudo. O negócio escanda para um lado e depois a gente não tem controle. Se eu tiro a liberdade, vira absolutismo, vira totalitarismo. Então, o Estado, ele é isso que vai dar uma espécie de equilíbrio nesse fiel da balança para que liberdade seja equilibrada com lei. Liberdade seja equilibrada com lei. Eu acho isso maravilhoso, gente. Liberdade não tem que ser retirada com ditadura ou com totalitarismo. Ela tem que ser equilibrada com lei. Com lei que funcione efetivamente, que puna os excessos, que faça um balanceamento do direito para que as coisas caminhem para isso. A gente tem o direito. O Locke é uma teoria importante no direito. O direito funciona como o quê? Como um regulador da liberdade. Correto? Vocês que vão estudar direito e quem pretende estudar direito, o direito ele é um regulador da liberdade. Ele é o fiel da balança dentro de uma sociedade. Se a gente perde, por isso que hoje muitos de nós falamos, vocês devem acompanhar reportagens, discussões, debates, o tempo todo alguém está falando de tal de Estado Democrático de Direito. O que é um Estado Democrático de Direito? É aquele que te garanta o direito, garanta a liberdade, mas equilibra essa liberdade com lei porque você não possa fazer do jeito que você quer, do jeito que você quer, a hora que você quer. Compreendido, meu caro Alan? Esse é um raciocínio possível a partir disso que a gente está entendendo aí. Beleza. Então, desse modo, o Locke está propondo um Estado mais ou menos mediador. Ele não é absoluto como em Hobbes. Ele não é totalitário como em Hobbes. A palavra totalitarismo ela veio depois, mas só para dar uma ideia desse Estado absolutista como em Hobbes. aqui ele é regulador, ele é mediador, ele tem que mediar o conflito. Por isso que o Locke ele questiona o poder soberano. Quando a gente vai aprofundar na filosofia de Locke, na teoria política de Locke, ele questiona o governo soberano. Ainda que seja uma monarquia, ela não pode ser absoluta. daí nasce a ideia hoje usada em boa parte do mundo onde ainda reside a monarquia, nasce a ideia das chamadas monarquias constitucionalistas. O que é isso? Eu tenho um rei, mas esse rei está abaixo da lei. Não tem essa ideia da lei sou eu, o Estado sou eu, como um dos ministros da França lá, o 14 ou 15, não sei, não falhou a minha hora agora. Se alguém lembrar, me ajuda aí. Um dos Luís lá da França no auge do absolutismo, eu sou o Estado, a lei sou eu. É o 14, não é, Luís? Ótimo. Eu sou o Estado, a lei sou eu. Em Locke, isso não faz sentido. Por isso que, mesmo sob a forma monárquica de governo, em Locke, esse monarca, ele está abaixo da lei. A lei está acima do governo. a lei está acima do governo. É uma ideia interessante. Tanto que países que mantêm essa característica ainda, vamos dizer, você tem o rei, mas tem o primeiro-ministro, tem o parlamento. Para dizer o quê? Eu não tenho monarca absoluto, eu tenho um parlamento, eu tenho um judiciário. Há quem diga, e os vários autores afirmam isso, vários historiadores afirmam isso, que o Locke foi o, vamos dizer assim, o idealizador da ideia de três poderes. Essa noção de três poderes, de um governo sob a forma de poderes independentes, ela está lá na obra de Locke também. depois a gente vai ver que o Montesquieu, mais na frente, quando a gente for falar dele, que o Montesquieu enfatiza muito isso e ele vai dizer assim, olha, além de três poderes, esses três precisam estar independentes em harmonia. Mas a ideia de um poder executivo, de um monarca, e de um parlamento, e de uma corte judiciária, ela está presente ali na obra de Locke também. Percebe então as diferenças? Ou seja, o governo agora não é um governo soberano, absoluto, como proposto por Hobbes, mas ele é um governo em que o poder é exercido mediante a tutela da lei, ou seja, mediante a tutela do Estado. O Estado tem que estar organizado dentro dessa forma para que o poder não se, vamos dizer assim, não se torne absoluto nas mãos de um grupo. qual a função do Estado na visão do Hobbes? Defender o direito à liberdade, à vida e à propriedade. A teoria liberal de Hobbes vai falar que o Estado tem que garantir liberdade. As liberdades individuais, a liberdade e a vida, o direito, melhor dizendo, desculpem, à vida e o direito à propriedade. É o Estado que vai garantir isso. E se a gente fosse fazer uma discussão com a economia, é o Estado que vai garantir o direito à propriedade privada. O Estado tem que proteger a propriedade privada dos indivíduos. O Estado tem que proteger. O indivíduo que pela livre iniciativa quer empreender, quer investir, o Estado tem que dar condições, tem que proteger isso. Correto? Se a gente for fazer uma discussão com a economia, a gente podia perder esse gancho e ir por esse viés. Como o nosso objetivo aqui é político, fazer filosofia política, a gente fica por aqui. Vocês entenderem do quê? Em um bloco, o homem no Estado de natureza, ele não é egoísta, mal, perverso, como postulou Hobbes, ele é apenas livre. O Estado não pode ser soberano como quiser a Hobbes lá no Leviatã. e o Estado tem que funcionar como uma espécie de fiel da balança, como eu usei essa expressão, para garantir o direito à liberdade, para garantir o direito à vida, para garantir o direito à propriedade e esse Estado precisa ser regulado pela lei. O governante não pode se achar senhor absoluto da história. Tranquilo? Sobre Hobbes e Locke era isso, tá? Semana que vem a gente avança um pouquinho falando de Rousseau e Montesquieu e a gente encerra essa série dos contratualistas. Meus queridos, se não tiver nenhuma pergunta, eu encerro a nossa gravação por aqui. Muitíssimo obrigado pela atenção, pela participação dos senhores e das senhoras. Até o nosso próximo encontro. Tenha uma linda semana e um bom dia. Tchau. Tchau. Tchau.